Oi gente, bom dia, quer dizer, boa tarde, sempre começo falando nesse horário Isto, desta forma, deixa eu ver se salvo aqui Tá sendo uma experiência nova, claro, muito louca né Porque ontem foi a prova de que as pessoas não estão sabendo ainda usar o Facebook direito O Facebook tá com problema de imagem e a gente tá tentando aqui Vamos ver se hoje a gente consegue fazer um programa com qualidade, com uma imagem boa E eu espero que tudo dê certo Nosso convidado ontem não conseguia entrar, não conseguia acessar E hoje estamos aqui, tentando fazer tudo de novo pra ver se dá certo Que Deus abençoe todos vocês, que seja mais um dia de muita esperança, de muito trabalho né Que é o que a gente tem que fazer pra conseguir retomar tudo isso E nesse momento eu espero o nosso convidado entrar E as pessoas quiserem compartilhar desse momento onde a gente vai falar coisas positivas, coisas bacanas Tudo nessa troca bacana aqui é pra falar do Dom Eu acho que ele já entrou Muito obrigado por ter conseguido acessar né Deixa eu botar aqui já Olha, ontem foi um parto pra você conseguir entrar Mas hoje tá tudo bem E eu acho que é necessário Dias como foi de ontem Pra que as coisas aconteçam da melhor forma possível Olha aí o nosso Marcelinho Conseguiu né meu amigo? Tá tudo bem? Consegui, 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 graças a Deus Cara, ontem foi um sofrimento né É, foi difícil, mas É assim né cara Primeira live que eu faço naquele esquema, nunca tinha feito Você que tá me dando aí o caminho das pedras Te agradeço Cara, ontem Muito engraçado Que eu tentei mostrar pras pessoas Como é que isso acontece Porque a gente fica nos bastidores conversando, batendo papo Aí no dia faz o teste E é muito importante que a gente use essas ferramentas a nosso favor né Eu tenho certeza depois de ontem Tu agora vai fazer seus ao vivo e sozinho Cantar com as pessoas Porque foi uma aprendizagem né Olha o Léo Primato que me salvou ontem Foi, 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 foi cara E assim Pra piorar O touch Do telefone que tava na vertical Eu ficava apertando aquele botãozinho pra participar Pra participar e nunca apertava Eu nunca entrava Eu nunca entrava Eu nunca entrava você Eu não entendi nada Eu falei caraca E depois que a Manu que deu a luz aqui né Ela desfez né Aquela configuração da rotatória Do telefone Aí botou na horizontal Eu apertei participar e entrou Mas depois de lá nos 45 do segundo tempo né Caramba Muito bacana Foi nos 45 do trorrogação ainda Graças a Deus Um beijo Celela Lacerda Quem quiser compartilha Assiste Manda coração Ó Quero agradecer esse novo corte de cabelo aqui Feito pelo Matheus Santiago Que tem uma barbearia aqui na comunidade do Fumacê E temos outro convidado aí Que tá diretamente dos complexos da Penha Antes dele começar a cantar Que eu já vou explorar ele bastante Pra compensar o estresse que foi ontem Vamos falar desse cara Sem contar Primata que você tá aí Renan que tá aí Ele já me deu um golpe Deixa eu explicar isso pra todo mundo Pra ficar claro Ele tinha sido agendado Oi Cristal Vic Ele tinha sido agendado pra estar no programa E ele não pôde estar Não me avisou Não deu notícias E quem me socorreu novamente Foi o povo lá no Instagram Então ó Mas Eu também tenho que dizer uma coisa positiva Esse cara saiu de lá do complexo da Penha Pra trazer comida pra alimentar esse Bruno Black aqui É gente É muita coisa que vocês não sabem É tem que falar Eu acredito que Se você tivesse na mesma condição Você ia fazer também Você é um cara Com um coração gigante Olha lá A Cris tá falando Que golpe é muito fofoqueira essa brunete Vamos falar de Marcelo só Vamos lá Eu falei certo seu sobrenome? Só? Foi Foi? É assim mesmo? Só Vamos lá Onde está Janaína? Que na verdade a gente fala Xanaína Bom Imagina um jovem Sim Parar uma vida toda Pra procurar sua irmã Sim Se prepare Porque vai ser emocionante Nós vamos falar sobre isso Esse projeto É uma história verídica É De um cantor e compositor Filho de um empresário De banda Nos anos 70 Tem a banda show Desvaneios Ele também já trabalhou com Tim Maia Na década de 70 E despontou para o sucesso Por enquanto você está falando do pai dele Tá gente? Ele teve uma irmã Agora é ele Tá? Ele teve uma irmã Chamada Janaína Que a gente chama de Janaína No programa Janaína É Infelizmente por conta do Tim Eles não chegaram a conviver juntos E não tiveram uma infância normal Como todas as crianças Ou seja Foram separados Quando o Marcelo Tinha mais Mais ou menos Um ano e meio Nunca mais se encontraram Porque a família Nunca permitiu Assim passaram a infância A adolescência A juventude E a fase adulta Sem se ver Ok? A ausência do contato Foi um grande problema Trouxe um grande problema emocional Na vida dele E passa por muitas dificuldades Até hoje Por conta disso Hoje ele é produtor cultural Ele também é cantor Ele é compositor Técnico de projetos E não imaginava Que poderia ter Uma grande oportunidade De conhecer sua irmã E ele vai falar Sobre ser presente Em rede nacional Bom Antes de você começar A falar sobre isso Vamos cantar pra gente Pra compensar O estresse de ontem Do meu coração Brasil Por favor Vamos cantar? O estresse mesmo Cara O estresse grandão É rapaz Mas é assim Foi uma experiência boa Foi uma experiência boa Que me fez ter mais experiência Ainda com esse mundo digital Que a gente precisa Se adaptar Às modificações Precisa aprender Com o Michelento da Peria Com o Bruno Black Senão a gente não consegue Fazer as coisas Né Bruno Black É Brasil Não é Brasil Não fala Chechê Que tá todo mundo Morrendo de saudade Vamos cantar E para De falar Do meu Brasil O que você quiser Tu não preparou Música pra gente Não é É o vivo Então Eu vou cantar Uma música aqui De um poeta Né Já que você É um grande poeta Escritor Uma grande referência Grande talento Pra você ser descoberta Né Pelo esse Brasil Afora Eu vou cantar Uma música De um poeta Que não está Mais presente aqui Mas Que foi um poeta Que fez muita Fez muito Fez muito barulho Tá Na década de 80 Um cara que Nós vivemos Uma geração Assim Que Como ele dizia Que era uma geração Coca-Cola E é um cara Que eu gosto muito Das canções dele Porque eu sou muito Fã dele Renato Russo Ok Vamos de lá Vamos de música Compartilhando Pra galera Sempre precisei De um pouco De atenção Acho que não sei Que sou sozinha Que eu gosto Desses dias Tão estranhos Fica a poeira Se escondendo Pelos cantos Esse é o nosso mundo Nunca é demais Nunca é o bastante A primeira vez Sempre a última chance Ninguém vê onde chegamos Os assassinos estão livres Nós não estamos Vamos sair Nós não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Como há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá Tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer Que essa noite Tem um lugar legal pra ir Já pegamos o alvo E a artilharia Comparamos nossas vidas Esperamos que um dia As nossas vidas Possam se encontrar Quando eu vivi O tempo de viver Nem apenas encontro Você me veio Como um sonho bom E me assustei Não sou perfeito Eu não esqueço A riqueza que nós temos Ninguém consegue perceber E de pensar nisso tudo Eu, homem feito Tive medo e não consegui dormir Vamos sair Mas não temos mais dinheiro Os meus amigos todos estão Procurando emprego Voltamos a viver Como há dez anos atrás E a cada hora que passa Envelhecemos dez semanas Vamos lá Tudo bem Eu só quero me divertir Esquecer Que essa noite Tem um lugar legal pra ir Já entregamos o álcool E a artilharia Comparamos nossas vidas E mesmo assim Não tenho pena de ninguém Põe coraçõezinho Se puder Essa música é muito legal Muito bacana, né? Gosto dessa letra, cara Acho que essa letra Foi Você mora No Complexo da Pem Termina de falar Sobre essa letra Que eu quero começar A nossa entrevista, né? Que até então Não só eu falei coisas sobre você Eu quero que as pessoas Conheçam mais sobre você Mas termina de falar Sobre a letra Que eu vou entrar Na próxima pergunta Você falou Que eu gosto muito Dessa letra, vai Sim Só isso Você quer falar? A música é uma música Muito É muito Muito bonita E ela Acho que ela retrata Um pouco dessa situação Que a gente está vivendo hoje De pandemia, né? De empatia Onde a gente precisa Distinguir as coisas De uma maneira diferente A gente está vivendo Uma fase tão complicada Assim Onde a gente está vendo Que os valores São muito mais Mais importantes Do que as pessoas Imaginam O valor de você Estar colaborando Ajudando uma pessoa Eu acho que o amor Se aflorou de uma maneira Nesse tempo Agora que eu acho Assim muito importante A gente está vivendo isso Acho que o aprendizado Que a gente está passando Hoje No momento de hoje De pandemia Eu acho que As pessoas estão Estão aprendendo A valorizar muito mais As pequenas coisas Que não eram valorizadas Então assim É uma fase Assim que a gente está vivendo No mundo todo O Brasil Rio de Janeiro O mundo todo É uma fase Que Assim Uma coisa que vai marcar A vida de muitas pessoas Eu não esperava Viver Uma Uma pandemia Um clima de guerra A gente está Mais ou menos Na metade do ano E nada aconteceu ainda Crianças sem ir para escolas Pessoas Sem trabalhar Empresários Fechando empresas A gente passando Por essa dificuldade Essas coisas todas Os artistas Tendo que se reinventar Para poder Custear A sua vida Então assim É uma fase Muito complicada Mas uma fase De aprendizado Que eu acho Que todo mundo Vai lembrar daqui A 20, 30, 40, 50 anos Vai lembrar Desse estágio Que a gente está passando Hoje De dificuldade E de empatia A gente está aprendendo A viver Novos valores Na nossa vida Isso é muito importante Pô, muito bacana Agora vamos ao que interessa Cara, como começou A música na tua vida? Você sempre Ah, vou dar no ligo aí Você sempre morou No Complexo da Penha? E foi aí que começou A história de música? Ou com a influência Do seu pai Que era no meio artista? Conta pra gente isso Eu sou Cria De Vigário Geral Rua 5 Porto Príncipe Tenho muito orgulho De dizer Queria aproveitar Essa live E mandar um abraço Para o grupo Vigário Geral Raiz Que é um grupo Que se uniu agora Na pandemia Está vivendo Nostalgia De pessoas Que eram Crias Daquela época Dos anos 80 Dos anos 70 Dos anos 90 A galera está se unindo Nesse clima de pandemia E está todo mundo Se revendo Pessoas que viviam Muitos anos Sem se ver E o grupo está Sendo muito bom Queria mandar um abraço Para o Henrique Para o Bruno Topete Para a Kenia Que está lá assistindo Entendeu? Para o meu filho Para a minha filha também Ele me enrola O programa inteiro Olha só Quantos minutos Eu estou aqui Quase 20 O programa só tem 40 minutos Para você falar Somente um pouquinho De você 20 minutos Já passou Você está me enrolando Desde o início A música A música Entrou na minha vida De uma maneira Muito Muito Diferente Eu cantava Muito a música Dos Jackson 5 Adorava o Michael Jackson Adorava as músicas Do Michael Jackson E eu sempre cantava No banheiro E sempre tinha uma vizinha Que era a Raquel Que sempre ouvia Sempre passava as roupas dela No horário que eu cantava Eu estudava da escola De tarde Chegava de tarde Tomava banho E no banheiro Eu sempre cantava Teve um dia Que eu fiquei de recuperação Fiquei de recuperação Fiquei de castigo Na diretoria E eu não cheguei em casa No horário que eu chegava E a Raquel Sentiu falta Do meu canto No banheiro E eu não sabia Eu não sabia Aí ela perguntou A minha avó Pô, por que teu neto Não cantou hoje No banheiro Aí minha avó falou Que eu tinha ficado De castigo Aí foi que eu descobri Que eu tinha uma fã Olha isso Que ficava me ouvindo Que ficava me ouvindo Cantar todo dia E eu não sabia Aí foi que comecei Depois que ela me falou Eu só fiquei com vergonha De cantar O que vai cantar No banheiro Ó O pessoal Tá pedindo pra você Cantar a música Do Michael Jackson Sabe cantar essa? Deve ficar linda Na sua voz Sabe? Cara Essa música Ela tem uma Tem uma história Muito bonita Na minha vida Porque essa história É a história De um ratinho E E E assim Cara Nessa época Que eu vivia Quando eu era pequeno Eu vivia Escutava essa música Oi? Olha só Na época Que eu curti Essa música Ben Tô aqui Eu era mais apaixonado Por essa música aqui Que eu acho que Pessoal que gosta Da Ben Também vai gostar Dessa aqui Ah Você fala Ben Eu falei Ben Olha isso One day in your life I need a day I remember I learned to name I would like to To tell her your face You'll come back And get a look Around you I will remember The Lord You found me You'll remember me Somehow Do you not leave me Now I've been Still in love When the days Fall apart You'll remember One day Um dia na minha vida Um dia em sua vida Essa música é muito, 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 muito linda, cara Ela me lembra Ela me lembra na infância Ela me lembra de muita coisa boa Que a gente viveu naquela infância De jogar bola de gude De soltar pipa Rodar pião Brincar de garrafão Pique esconde E tudo isso que a gente não tem hoje em dia Que tá tudo digitalizado Tá tudo na internet Nossos filhos hoje As crianças hoje Os jovens Não sabem o que que é isso Mas isso é uma coisa Nostálgica Que fica muito na lembrança da gente Muito bom isso, cara Muito bom Você acha Você acha que essa quarentena Ela realmente Tá mudando as pessoas Ou ela tá Deixando elas mais intensas Naquilo que elas De repente Precisavam valorizar Porque nem todo mundo Mudou e melhorou Um exemplo Eu acho que eu tô mais Abusadinho Tipo Eu tô Eu tô Eu já tinha uma Eu já tava num crescimento Muito grande De autenticidade E agora talvez De acordo com o meu novo livro A minha vida vai se moldando De acordo com o novo livro Que eu lanço É muito estranho E o meu novo livro Ele é meio abusadinho Sabe? E você acha que A quarentena O que que ela mais mexeu Com você? E como que isso impactou Nos seus processos criativos? Pensei umas coisas Que muito loucas Como ela impactou Nos meus processos criativos? Então, cara É como eu falei Essa quarentena Foi um Tá sendo um marco Na vida De cada um Que tá vivendo Vivenciando isso Foi uma coisa nova Assim que todo mundo Tá vivendo Na minha vida Ela modificou Muita coisa Porque eu comecei A A ficar Mais ligado Nas partes culturais E nas partes artísticas Que eu não tinha tempo Pra poder fazer Por causa dos corres Que a gente tem Corre todo dia Pra tudo quanto é lugar Né? E então Deu pra eu poder Também estudar Algumas coisas Que eu não sabia Que eu não tinha tempo De poder fazer estudos Como edição de vídeo Né? Como algumas Algumas partes Melódicas E harmonias Então assim No tempo que a gente Fica em casa Né? Que é um tempo Super valioso Que a gente Que vive na correria Não tem tempo Pra nada Entendeu? Então a gente Para pra poder estudar Alguma coisa E não tem tempo Acaba chegando em casa Cansado Então essa pandemia Ela serviu Pra você Valorizar Aquele pouco tempo Que você tem Porque a nossa vida É muito curta A gente precisa Estar sempre Se espelhando Sempre aprendendo As coisas E a gente fica Sempre se falando Que a gente Não tem tempo De fazer nada Porque a gente Tá sempre na rua Fazendo um monte De coisa A gente não tem Tempo pra fazer Nada em casa Como as coisas Que a gente Guarda pra poder Fazer de tempo Pra poder aprender São coisas São coisas São coisas muito valiosas Entendeu? Eu compus Algumas músicas Nesse tempo De quarentena Que pô Eu tava sem compor Já tinha Mais de um ano E assim São coisas assim Que a gente Que é compositor A gente espera A inspiração chegar Mas a nossa vida É tão corrida Que a gente Acaba não tendo Tempo pra inspiração Chegar E quando ela chega Ela chega sem avisar Então as vezes A gente tá na rua A gente tá em reunião A gente tá fazendo Um projeto A gente tá fazendo Coordenando alguma coisa A inspiração Parece que ela Vem meio tímida Ela não Ela não chega Numa Uma ocasião dessa E nesse Nesse tempo De quarentena Que eu tenho ficado Bastante em casa Né? Com a família Essas coisas Começaram a se aflorar Com mais intensidade Entendeu? Tanto que eu descobri Uma coisa que eu não sabia Que eu era O produtor musical Olha isso Meu Deus do céu É, agora eu sou produtor E se virar nos 30 Não é? Exatamente Agora eu sou produtor Entendeu? E assim É Eu tô descobrindo Uma pessoa Tá vindo assim Na minha Tá vindo Na minha mão Coisas que não vinha antigamente Então hoje Né? Eu tô assim No lado mais Mais empresarial E dirigindo Artisticamente Pessoas Do que me dirigindo Propriamente Tanto que É Eu tô Fazendo lançamento Oi? Será que essa experiência De vida Tanto que eu tô fazendo Essa bagagem Que você teve Isso Exatamente Isso Então Assim Isso é uma experiência Nova pra mim Entendeu? Eu sempre cuidei Da minha vida Eu sempre almejei Né? O que todo músico Todo cantor E compositor Almeja Né? Chegar no patamar Onde você seja reconhecido E hoje Né? Com esse lance De pandemia Que mudou Na minha vida Eu tô tendo Que O privilégio De descobrir Talentos Cara Tô igual você É mesmo Brasil A quarentena Me transformou Meio Bruno Black Olha isso Então já posso Me aposentar E você vai começar A comandar isso tudo Pra mim Enquanto eu descanso Né? Com os bilhões Que eu vou ganhar É Eu descobri Olha isso Eu nunca tive Essa percepção Na minha vida Mas nesse tempo Pra cá Eu descobri Um talento De uma menina Que o nome dela Se chama Emily O nome é artístico Hanna E foi exatamente Na quarentena Que eu comecei A compor Esses estilos De musicais Que ela Que é dançarina Que eu Pude ter Essa percepção Que ela tinha Talento pra isso E nem eu sabia Que eu tinha Percepção E pra saber Se uma pessoa Tinha como cantar Ou não Descobri uma menina Talentosa Me ajudou Nesse tempo De quarentena A fazer Essas novas Composições Né? E Me tornei Hoje em dia Um produtor Musical É Tô me dedicando A essa Nova empreitada Né? Que eu tô Lançando Essa menina Agora Que é A Hanna Super talentosa Né? Em breve Em breve Vocês vão estar Assistindo aí Músicas Do Marcelo Um remake Um remake dela Agora Ficou uma maravilha Cara Meu anjo Música Muito Acho que você vai Se identificar Com essa música Tá aparecendo Até novela Remake Né? Isso é babo De velho Remake Né? Só falta falar Agora LP Agora LP Vamos atualizar Vamos cantar Uma música E logo depois Apresentar A Hanna Porque já Vão fazer Já quase Trinta minutos De programa Vocês estão aí E quiserem comentar Fazer pergunta Aproveitem O programa é rapidinho Gente Vamos lá Canta pra gente Que música vai ser agora? Então Agora eu vou cantar A música Que você Me apresentou A música Que eu cantei A primeira vez Lá no teu programa A música Que fez Eu ressurgir Pro mercado Musical Novamente Que me fez surgir Uma história linda Na minha vida É Com certeza Bom Aí ó Que livro disso Até hoje Todo mundo cantando Junto lá no Cecilino da Peri No Hospital Nise da Silveira Foi emocionante Essa música é muito gostosa Muito gostosa É Com vocês Xanaína 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 Xanaません Eu era uma beira sem mel Minha solidão era um céu O infinito sem você Antes de te conhecer Tinha certeza Que um dia Encontraria você Eu preciso saber aonde tá você Diz pro Black Janaína Sentimento de te amar Eu guardei e cultivei Com carinho e amor Eu preciso saber aonde tá você Janaína Se a felicidade pudesse descrever Do tamanho do amor Do carinho de ter por você Um sentimento incondicional Se estava escrito nas estrelas É especial O meu coração entrou em inupção A cada nota a música Tô dando um violão Sempre acreditei que um dia Eu queria te ver Deus me deu lhe do presente E Deus me deu você Quando eu te encontrar Nada e nem ninguém Vai nos separar Antes de te conhecer Tenho a certeza Que um dia Encontrerei com você Eu preciso saber aonde tá você Janaína Sentimento de te amar Eu guardei e cultivei Com carinho e amor Eu preciso saber aonde tá você Janaína Eu preciso saber aonde tá você Janaína Cara, e finalmente Você encontrou a sua irmã? Cara, encontrei Foi mó barato Foi matéria de televisão Poxa, foi muito legal, cara Foi um presente assim Que papai do céu tava guardando pra mim Em vida Graças a Deus, né? Cara, sem palavras Você saber que tem uma irmã Né? E você não conhecê-la Só saber que ela cuidou de você Quando eu era pequeno Isso aí foi uma coisa assim Que mexeu muito com a minha vida, né? Foi uma coisa muito boa que eu vivi Né? E, poxa Eu sempre quis ter uma irmã Né? Bacana E, poxa Eu tinha e não tinha Tinha e não tinha E, poxa, aquela coisa Né? Assim Tão nostálgica Assim que a gente vive Depois que eu conheci Foi uma coisa muito bonita Foi no programa da Record Né? Eu conheci Além da Janaína Eu conheci a Michelle também Entendeu? Eu conheci meus outros irmãos Pô, então assim Pra mim foi uma coisa muito legal Porque eu sempre fui filho único Entendeu? Eu brincava Eu brincava É, eu sempre fui filho único A minha mãe só me teve O meu pai que teve eu E teve mais outros Né? Mais outros, meu Deus Então, até o final da vida Vai encontrar mais irmãos por aí, né? Pois é, rapaz Entendeu? Então, assim Foi uma coisa muito bonita Na minha vida Né? Porque surgiu essa música também Em decorrer da vontade Que eu tinha de conhecer minha irmã Né? E aí surgiu essa oportunidade Né? Essa música surgiu Num sonho É Até a princípio Foi uma poesia que eu fiz Depois eu musiquei Coloquei no violão E logo depois Aconteceu esse encontro Fenomenal aí Que, pô Foi mais de 8 milhões De pessoas assistindo Pô Foi uma coisa maravilhosa Na minha vida E eu tenho muito Que agradecer A você Que deu a oportunidade Dessa música Estar no teu programa Primeiro Essa música Foi lançada No teu programa O Xexelento é incrível, cara É É A maior saudade do Xexelento Não tem As pessoas querem que ele seja Virtual Eu não vou fazer Ele é presencial Ele é energia Vem cá Tua voz é muito bacana, né? Você lembra um pouco Daqueles cantores Que cantam funk melody Você que sabe Cantar algum funk melody Pra gente? Passa algum na sua cabeça Agora? Funk melody? É Pode ser, pô Pode ser? Vamos passar rápido Muito obrigado Pequena para mim Que me deixou assim Não sei como explicar Não vem me maltratar Pequena garota Pequena garota Teu beijo transformou Carinho em amor Foi assim Foi assim Foi assim Sinto que nunca vai me amar Você me faz me deixar Te amando Eu quero te abraçar Preciso te beijar Você me fez te amar Pequena garota Pequena para mim Que me deixou assim Não sei como explicar Não vem me maltratar Pequena garota Quero te abraçar Preciso te beijar Não sei me fez te amar Pequena garota Pequena para mim Que me deixou assim Não sei como explicar Não vem me maltratar Pequena garota Olha, esse cara que está aí Manda coração, gente Esse cara que está aí Maurício Lima Trabalhamos juntos na Contaxe E é verdade Quando eu ouvi a voz do Marcelo Eu senti aquele clima de funk melody Que é uma coisa que não é valorizada No funk hoje em dia Claro, temos o funk Com a batida bacana Mas o funk melody Era uma coisa tão gostosa De se ouvir Que a gente falava assim Caramba Claro, as pessoas Marginalizavam muito o funk Mas o funk melody Era uma música Que vinha para o nosso coração Vem cá Eu sei que você Já foi muito falado Até com o DJ Malboro Não é isso? Você tem uma pegada Não tem uma pegada Com o funk ou não? Sim O meu primeiro trabalho musical Foi com o DJ Malboro Foi através do funk melody mesmo Só que o que aconteceu? A minha intenção Ela não aconteceu Porque infelizmente Infelizmente Na época eu era muito revoltado E eu fui enganado Por empresário Eu fiz matéria No jornal dia Meu primeiro contrato Que eu assinei Foi com o DJ Malboro Meu primeiro CD De coletânea Que saiu Foi pela Paradox Music Junto com Claudinho Bochecha Marcos Boró E foi através do... Eu estou ligando A nova pessoa Sim, sim Então assim O meu início de carreira Foi cantando música Música popular brasileira E em festivais Eu participei de alguns festivais Da canção Festival no Brasil Festival de Minas Gerais Cruzilha Rio Grande do Sul Cantando MPB E através de um parceiro meu Que era o Bruno Topete A gente fez um rap Participamos do festival Rony Rap DJ Lá no Tivoli Parque Você lembra do Tivoli Parque? Lembro Tivoli Parque da Lagoa Aí foi ali Foi ali que eu comecei Foi em 94 Foi ali que eu comecei O Bruno A gente errou a música no palco Ele ficou nervoso Eu também fiquei nervoso Esquecemos a música Ele desistiu da carreira E eu consegui seguir Entendeu? Consegui seguir Mas eu sempre gostei muito De funk melody E sempre gostei muito De charme Então assim Eu tenho essa Essa vibe Essa vibe De música black E tal Porque eu sou um cara Que gosto muito Das músicas que falam De amor Entendeu? Inclusive Essa pequena garota Que vai vir aqui agora Cantar pra você Que eu fiz essa Essa canção Há 20 anos E foi me baseando No charme E no funk melody Entendeu? E ela 20 anos atrás Você vê Tem 20 anos Meu anjo Música De minha autoria E do Daniel Moura E de Jaume Talisman Essa música Ela veio ser reconhecida Reconhecida E ela vai ser reconhecida ainda Mas ela veio ser descoberta agora Porque eu nem imaginava Gravar essa música novamente Foi o Fernando Meu grande amigo Fernando Meu grande irmão Fernando Que pediu pra eu fazer uma homenagem Pro dia dos namorados Agora E eu peguei essa música E coloquei Pra minha pequena garota Que é essa minha pequena joia Que vocês vão conhecer daqui a pouco Segura a Hanna Calma aí Ficou maravilhoso mesmo Segura a Hanna Estão perguntando Qual a sua idade Parece ter 23 anos Olha isso Célia Quanta sua idade Marcelinho? Parece ter 23 anos Obrigada aí Paralisou? Qual a sua idade Marcelinho? Não, não Tô aqui Tô aqui Tô aqui Tô aqui Qual a sua idade? Tá me vendo? 44 anos 4 Olha isso Brasil Tá no formal Ó Vamos lá Você vai cantar uma música Eu vou pedir pra cantar uma música Do Djavan Vamos fazer um bate bola E depois você vai trazer a Hanna E a gente depois da Hanna Vai encerrar o programa Ok? Só são 40 minutos Não vem querer aumentar mais tempo não Vamos lá Canta uma música do Djavan Pra gente por favor Eu pensei Eu pensei Que o programa era 2 horas Não Não é 40 minutos só Anda logo Ah tu quer que eu cante o Djavan né? Por favor né G Ah eu vou cantar aquela de ontem A música é especial pra mim O que você quiser cara Você tá queimando pô Meu bem que ver É segredo É sagrado Está sacramental em meu coração Meu bem que ver Meu bem que ver Tenho que ver De pecado Acariciar É nossa Que lindo Que lindo que ele manda o coração Gente Meu encanto Tô sofrendo tanto Amor E o que eu Sofrer Para mim que estou Jurado pra morrer Te amando Te amando Meu bem que ver Muito obrigado A Sandrinha entrou aí Falando de você Gente Nosso programa só são 40 minutos Vamos lá agora Para o nosso bate bola Preste atenção É só uma palavra Eu sei que você gosta De falar pra caramba É uma palavra Tô com Fala 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 Tô com Tô com Bruno Black Quem é Bruno Black? Mais do que um irmão Quem é Marcelo? Marcelo é um cara muito humilde O que é ser humilde? Acreditar O que que é acreditar, cara? É você ter certeza Que você vai chegar Ao local Você acredita em Em que? Eu acredito muito Em Deus O que que é Deus? Deus é Tudo Tudo O que que é tudo Pra você nesse momento? Tudo pra mim É tudo o que a gente Faz de bom Tudo o que a gente Almeja chegar Tudo o que se relaciona Ao amor E tudo de bom Que a gente tem na vida É a lá da Deus Ó Tu para de ficar inventando Mais palavras Se você pudesse mudar Alguma coisa agora Eu se mudaria o que? Política Você tem medo do que? Eu tenho medo de errar O que que você tem coragem O que que você tem coragem De fazer? O que eu tenho coragem De fazer? É Caramba Caraca Coragem de muitas coisas Animais pra você são? Ah Um irmão Só um irmão Ó Passou no teste Vamos apresentar agora a Hanna Pra gente poder finalizar com música E depois a gente Um outro dia eu vou entrevistá-la Mas hoje é pra mostrar ela cantando Uma menina de 14 anos Do Complexo da Penha Fazendo parceria com o nosso Incrível Marcelo Muito obrigado pelo dia de hoje, tá? Ainda vai ter um momento de agradecimento Eu tô no final Hanna, aparece A gente quer ver sua cara, menina Chegou a grande hora Oi Olha ela aí Gente, olha o visual dela Meu Deus do céu Ó, tem que chegar A câmera um pouco pra trás Pra aparecer os dois Que fofa Pouco pra trás, calma aí Assim Hanna Você parece que gosta De cantar música internacional Calma aí Antes de você cantar música Com ele É uma música internacional Que fofa de cantar Sim, eu amo Música internacional Muito mais Assim Eu tenho uma paixão Muito grande Eu tenho um cheiro, amiga De dom Eu sou uma peste Conta a música internacional Por favor Ele não presta Porque ele sabia Que eu ia alongar O programa sem poder Eu não vou passar muito Do programa Canta a capela pra gente, Hanna Ai, meu Deus Então, Bruno Essa aqui é Música que Brevemente A Hanna vai estar lançando Em todas as plataformas Digitais Tá Ela chegou pra ficar Que era Que ela vai cantar A capela dela antes Espera tua música Que ela vai cantar A capela dela antes Internacional Quero ver o que ela vai cantar Tu para de se meter Aqui no roteiro do programa Vai ter briga Oi, Daniela Qualquer música Qualquer música, Hanna A gente quer ouvir tua voz Com esse cabelo azul Tu é linda, menina Eu ia botar um pedacinho De Don't Start Now Da Dua Lipa Ui Don't You Don't Come Out Don't Start Caring About Me Now Black Away You Know How Don't Start Caring About Me Now Isso aí Uh, faz Manda coração aí, gente Acabei de mandar No meu WhatsApp Aqui pra galera Muito linda tua voz Prometo depois te trazer Só pra falar de você Agora Cala a boca, Marcelo Deixa eu falar com ela Hanna Como que tá sendo Essa experiência De Tá com esse cara aí Que é de uma outra geração E tá agora você Que é de uma outra geração Também se unindo Pra dar uma nova Uma nova Uma repaginada Uma nova roupagem Tanto ao estilo dele Quanto ao seu Como que é isso? Fala pra gente Ah, é muito bacana Porque ele vai Tanto na minha onda Quanto eu vou Na onda dele Acho que No meu estilo Eu e minha primo No estilo dele E assim A gente vai indo Vai juntando As coisas que a gente gosta Que a gente tem em comum E é muito incrível É muito bacana Sua família te apoia Na música? Muito Me apoia muito Pai, mãe, irmã Primo, tia Manda eles aparecerem Na câmera Eu quero ver a cara deles Meu Deus do céu Eu tenho muito mal Desfezido com o Instagram Eu quero ver a cara De sua família Complexo da Penha Família apoiando A gente tem que mostrar Tem que mostrar Muito obrigado Ó, e a Manu tá aqui Manu, vem cá, Manu Vem cá, Manu É isso Que mais paz De comunidade Apoiem Como vocês estão fazendo Porque isso É um presente de Deus Na vida desses jovens Muito obrigado Prometo Eu vou chamar ela Pra fazer um pedaço só Com ela A gente já estourou O horário do programa Depois compartilhem E agora vamos lá Vamos cantar Obrigado Pela sua família Você é tão bacana Sua mãe é nova também, né? Canta pra gente O dueto de vocês, então Obrigado, filho O programa é uma loucura O que você está fazendo No Facebook? Minha vida sem você Não tem nenhum sentido Aprendi a sempre estar ao seu lado Meu anjo As palavras de amor Entraram no meu peito Me fazendo um escravo seu Pra sempre Os momentos de prazer Que tivemos juntos Me fizeram Me fizeram te amar Mais e mais Me fizeram te amar Quando o telefone Quando o telefone toque Eu corro pra atender Para ouvir a sua voz Suave enlouquecer A paixão A paixão que há em mim A paixão que há em mim Os seus beijos Os seus beijos e seus carinhos Me dando um prazer Te adoro Te adoro Te adoro e jamais Minha vida Minha vida Meu anjo Meu anjo Meu anjo Meu anjo Meu anjo Meu anjo É você Muito lindo, gente Que Deus continuem Atençoando vocês Estamos chegando ao final Do nosso programa Por favor Que vocês continuem Cantando Continuem se ajudando E, Rana Você tem uma missão A partir de agora Ajudar outros jovens Da sua comunidade Também a dar a volta Por cima E fazer do dom deles A melhor coisa Porque isso aí Muita gente tem feito por ele Ele faz por todo mundo Que vocês continuem Com esse dueto próspero Que vocês se ajudem E que sua família Continue sendo incrível Muito emocionante Marcelinho Você tem um minuto Para poder dizer agora Deixar uma mensagem Para as pessoas Onde elas possam Procurar vocês Onde elas possam Saber mais sobre vocês Muito obrigado Por o dia de hoje Primeiramente Queria agradecer a Deus Toda honra e toda glória Para o nosso Senhor Jesus Cristo Queria agradecer também A você Por ser essa pessoa especial Iluminada que você é Queria mandar uma mensagem Para todas as pessoas Agradecer a Rana Que é uma pérola Que apareceu na minha vida Fernanda Alessandra E Manuela Minha filha Gabriela Meu filho Matheus Minha esposa Viviane Todos os meus familiares E queria dizer Que a gente precisa Amar as pessoas Como se não houvesse um amanhã Nós vivemos um momento novo Na nossa vida Um momento marcante Onde nós precisamos Cultivar o amor E deixar o ódio de lado Nós precisamos Nos amar Então Essa é a mensagem Que eu deixo Para todo mundo Nossas redes sociais Está aí MC Hanna Oficial Heróis do Complexo Então é Hanna Underline É N-N-Y-N Isso Pode procurar lá No Marcelinho A gente vai estar junto Ok Depois a gente Coloquem aqui Ó Não dá mais tempo Marcelinho Já passei uma hora De quase programa Não pode É 40 minutos Marcelinho Você é especial Você é o Bruno Black Você é o cara Toma jeito Cara Olha só Me promete uma coisa Me promete uma coisa Fala Você vai ter que fazer Muito sucesso Eu quero ver você Caber em MW Vou fazer um comercial Eu quero ver você Caber em MW Pode parar Hanna Muito obrigado Muito obrigado Marcelinho Muito obrigado A todos vocês Que ficaram com a gente Até agora Que Deus abençoe vocês E que a gente possa Continuar realizando Nossos sonhos Vamos ver se o Marcelo É realmente um Brunito De categoria Se ele é um Brunito top Um Dois Três Se tem um dom Seja Quase Se tem um dom Seja Obrigado gente Amanhã Tem angolano Com a gente Internacional Vamos pra Angola Ao vivo Abençoe todos Quer dizer Deus abençoe todos vocês Estou muito emocionado Marcelo eu te amo Hanna te amei Tchau gente Até amanhã Uma hora aqui Tchau gente Tchau gente